O Nickstone é com certeza a marmoraria que você tem que conhecer e se você já conhece na hora de construir e reformar, fala com este cara aqui que é o Ney, que ele vai mostrar sempre o melhor produto para você, qualidade e preço bom. Hoje nós estamos aqui numa obra em Campinas que o Nickstone está fazendo. Vamos começar com essa escada, Ney? O que foi usado aqui? Escada é travertino, um material que atravessa aí décadas, né? Mas é um material que nunca sai de moda, um material homogêneo, que combina com tudo. Queria chamar a atenção do cliente para ver a cor desse material. Como ele começa, ele vai continuar na mesma cor, até os outros degraus de cima. Isso é muito importante porque você estava me falando que tem lugar que não fica assim, né? É. O material, esse material, como eu mesmo disse, é um material homogêneo, que ele está uma cor só. Tem um material que vai oscilando muito de cor, não fica um acabamento tão bonito tanto quanto esse. Vamos falar dos banheiros? Banheiro, o banheiro ficou todos lindos. O banheiro tem branco prime, travertino, também tem o material do casal que está no crema selecto. Maravilhoso. E essa cozinha é incrível. É, o amigo gosta de cozinhar, né? É verdade. Ficou linda essa ilha aqui, integrado com espaço gourmet, piscina, tudo muito, muito bonito. Gente, olha, um ótimo gosto assim, as pedras estão incríveis, mas também com a Onixtone, não é difícil isso acontecer. É isso aí. Pedra de qualidade. Pedra de qualidade. Também um material preto, lindo, fechado, um material muito bonito. Gente, quero convidar você para conhecer a Onixtone. Passa o endereço e telefone, né? Rua Málaga, 283 Jardim Bertone, Americana.